E para pais que estão te ouvindo agora, dá uma dica. Como que eles devem não agir ou agir para não chegar nesse lugar? Escutar e parar de tentar espelhar as expectativas que eles criaram sobre os filhos. Ou tentar impedir os filhos de cometer os mesmos erros que eles cometeram. Não vão cometer os mesmos erros, não são as mesmas pessoas. Por mais que estejam na mesma situação que você, eles vão agir de uma pensar de maneira diferente. Ou então deixa cometer os erros. Exatamente. É isso que eu estou falando. Deixa cometer os erros. E não é irresponsabilidade, é que você aprende errando, não é? É. Tipo, não tentar moldar a criança ao que você espera que ela seja. Deixa acontecer, tá ligado? Deixa acontecer. Não fica cobrando ou criando expectativas sobre ela. Tipo, a partir do momento que você bota um ser humano no mundo, você fica, ah, eu quero que ele seja o popular da escola. Não quero que ele sofra como eu sofri, tá ligado? Não funciona esse tipo de criação. É criando bolha. É aquilo que você quer fazer com seus filhos. Cuidado. É verdade. Cuidado, não precisa responder, não. Não, sem razão. Te peguei agora. Não, sem razão. Te azona de novo, tá vendo? É verdade. Tô me tornando quem eu mais temido. Tchau, tchau.